Ronaldo, top lindo, vou falar um pouquinho da tendência 2018 de make Eu sei que hoje a gente vai fazer uma maquiagem clean, que a moda agora é uma coisa mais clean, né? Sim, muito Tá usando aquela pele marcada? Não, hoje em dia no verão 2018, na verdade, a tendência agora da maquiagem é uma coisa mais leve Sossega É uma coisa mais leve, é uma pele não tão marcada, aquelas marcações que são da Kim Kardashian Não é uma coisa que vai ficar um pouquinho de lado O delineado, muita gente gosta, o delineado gatinho, aquele gatinho menor, aquele gatinho puxado Ele vai ficar um pouco também de lado Ah, eu gosto até o lado, gente É um cílios, uma coisa não muito marcada e pele iluminada E aquela coisa cintilante? Sim, a cintilância vem com tudo Vai usar de dia, de noite? Dá um efeito de pele molhada, de dia, de noite Gente, isso eu gosto demais Muito iluminador no rosto, na pontinha do nariz Vocês vão arrasar E o detalhe, batom, batom vai usar muito gloss Você tem dificuldade com batom, eu sabia? Gloss eu amo, batom eu não gosto de ponta em boca Ah, aí no seu caso tem que fazer uma correção com lápis Tá vendo, gente? Pra poder aumentar essa parte superior dos lábios Então vem com a gente, vamos acompanhar passo a passo dessa make maravilhosa pra vocês aprenderem a fazer em casa Bem Então o primeiro passo É destringente Fê, na destringente ele serve pra... Propaganda da L'Oreal, gente L'Oreal você pode mandar aqui pra gente vários produtos, a gente só agradece Ó, o primeiro passo é destringente pra você limpar a pele Tá? Ele ajuda a fechar os poros, ele tira toda a poluição que vai pro seu rosto Perfeito Lembrando sempre de um detalhe, tá? Que é muito importante Pescoço A gente esquece Do pescoço Eu esqueço 200 Então chega o pescoço, fica de um tom O colo fica de um tom e o rosto fica de outro Fica lindo, né? Degrader Sim Passou a destringente, agora a gente vai pro segundo passo Que é muito importante pra ajudar a fixar a maquiagem E pra ajudar também a fechar os poros, que é o primer Perfeito Gente, lembrando sempre Qual primer é esse? Primer de rosto Eu uso um da Sephora e um da NYX Esse aqui no caso, por incrível que pareça É um da L'Oreal também, que eu gosto bastante L'Oreal, por favor Esse daqui a gente compra em farmácia Tá? Se eu não me engano eu comprei na Drogaria São Paulo Propaganda da Drogaria São Paulo também Até enrosquei, tá vendo? Gente, esse menino tá ótimo Gente, pode colocar um pouco aqui na mão Bem com o dedo Não tenha preguiça e não tenha medo de relar no rosto Pra quem estiver alguma maquiadora assistindo De relar no rosto da cliente Você passa em toda a região do rosto O primer ajuda a fixar a maquiagem E ele dá um aspecto de pele aveludada Pra receber a base Feito isso, o primeiro passo da pele tá quase pronto Eeeh Lembrando também Pra linha de expressão nessa parte dos olhos É legal a gente sempre ter Um hidratante Ai que legal, não sabia Eu faço a mesma coisa Esse daqui no caso eu não dei manipular Ok, mas pode ser qualquer hidratante Seria legal montando a base de óleo Até mesmo pra hidratar as peles Com a linha de expressão Tem que ser hidratante A base de óleo Isso A pele tá preparada Pra receber os componentes que é a base Correção de sobrancelha No caso da Fernanda aqui Vou fazer uma leve correção Hoje em dia é verão Verão a gente não tá usando uma coisa Eu vou fazer uma pele marcada Eu vou fazer só o preenchimento Da sobrancelha dela Eu vou preencher os campos Aonde eu vejo a pele Então eu vou fazer o preenchimento Da sobrancelha dela É O legal de sobrancelha, Fer É fazer com sombra Pro tom de marrom Tá Cores mais neutras Ou essas pomadinhas que vendem No caso essa aqui é da Catarina e Rio Perfeito Depois na descrição do vídeo Eu vou deixar todos os produtos Que o Rô usou comigo E o passo a passo, tá Mostrando pra vocês Agora a gente volta com o primer, tá Esse primer ele é diferente por quê? Uma diferença muito grande Esse primer ele é pros olhos Ele ajuda a segurar a maquiagem Ele é um potencializador de sombra também Então no caso esse daqui é dos olhos, tá Eu vou fazer a mesma coisa Entendi Vou aplicar sobre a minha mão Quem não tiver a mão, gente Eu tenho mania de usar a mão Tem a plaquinha, né? Só de usar uma plaquinha dessa Ou se você não conseguir uma plaquinha dessa Você pode usar CD Que você não usa Você pode usar É uma dica bacana Eu tenho mania de usar a mão também Mão é Na verdade a mão A gente não recomenda Por quê? Toda oleosidade que tá Passa Na pele Eu vou passar pro produto E vou voltar pra sua pele Olha gente Então eu fiz todo um trabalho De stringente Eu tô voltando E que oleosidade pro filme dela Obrigada Fecha os olhos Eu passo o primer de olho Lembrando sempre nessa região Que seria a pálpebra fixa E a pálpebra móvel Tá? Posso ir preenchendo com o dedo Eu gosto de usar bastante o dedo Mas tem bastante gente que usa pincel Não tem problema Você pode fazer do jeito que você achar melhor Lógico que profissionalmente Eu uso os pincéis Feito isso A pálpebra dela A móvel é fixa Tá preparada pra receber o corretivo agora Que é o camuflador de olheiras Tá? No caso da Feira Eu vou usar esse corretivo aqui da NYX Tá? Ele é um tom rosado Que é o tom da pele dela Feira antigamente A gente conseguia usar um corretivo Um pouco mais claro Nas pálpebras Até mesmo pra dar uma iluminada E eu lembro que é pesado Sobre essa aí Hoje em dia não tá mais tanto em evidência Então o legal é usar sempre um corretivo Exatamente do tom Ou Aliás Exatamente do tom Ou que seja compatível com a pele da cliente Tá? Justamente pra não ficar aquela coisa marcada Eu faço todo esse preenchimento aqui Que legal O legal do corretivo, Fer É que ele consegue deixar demarcado A sobrancelha Adorei Gente, lembrando sempre Eu uso um pincel língua de gato Tá? Ah, isso é importante Pra ser feito isso Isso Esses pincéis você encontra em lojas de departamento É super baratinho Se eu não me engano Custa em torno de 7, 8 reais Feito isso Eu consegui demarcar a sobrancelha da Fernanda Vou mostrar pra vocês Esponjinha Queijinho E faço Leve batidinha Nesse corretivo Até mesmo pra ele fixar Bastante Eu nunca soube como usar essa esponjinha Agora eu entendi É, ela chama queijinho na verdade Porque ela vem no formato de um queijo E ela vem separadas assim Em pedacinhos Entendi Então eu vou pegar essa esponja Vou dar leve batidinhas pra mim mesmo Pra fixar bem mais o produto no seu rosto E tirar as marcações Feito isso Ok Agora a gente entra com a cintilância Eu vou fazer o olho dela com o iluminador Esse daqui é o Soft Da MAC Desculpa Você pode usar um pincel de esfumar Que é esse aqui da Dye Makeup Esse é o 135 Ele é mais arredondado Pra você fazer a marcação de côncavo Ou depositar Entendi No caso, Feira Em você eu vou fazer uma pálpebra mais iluminada De uma coisa bem clínica Então eu vou usar Esse iluminador Que eu acho que eu vou usar o dedo Você tem? Tem Meu, ele é fantástico É Eu venho com o dedo mesmo E aplico sobre a pálpebra toda Não sei se aí dá pra vocês verem direito o brilho Eu coloco Eu vou depois para Fica um pouquinho mais assim Ó, vou fazer todo o preenchimento dessa pálpebra aqui Não sei se dá diferença em mim Vou aí, gente Ó Do outro lado a mesma coisa A pálpebra dela basicamente é isso daqui Não sei se dá pra vocês verem direito Eu chego pertinho Eu vou pegar um tom de marrom E vou fazer Dar uma leve marcada no côncavo dela Lembrando, gente Se vocês não sabem o que é côncavo O côncavo Feira, levanta um pouco o rosto É essa marcação aqui Isso é o côncavo Então eu peguei um tom de marrom Quente E vou dar uma leve marcada no côncavo dela Tá, gente? Põe no côncavo dela E vai fazendo movimentos circulares Pra dentro e pra fora Ah, que legal Ó Pra dentro e pra fora Então só pra dar uma leve profundidade No olhar Olha lá Olha, gente Olha que linda que fica E bem suave, né? Sim, sim Bem como que é a foto Que você vai fazer Uma coisa bem mais tranquila Feito isso No corretivo Que eu usei Eu vou usar pra esconder as suas olheiras No caso você não tem Muita olheira Você não tem uma olheira muito escura Mais ou menos no tom da sua pele Vou pegar o mesmo pincel Que eu usei na pálpebra Olha pra cima, Fer Vou fazer a aplicação em toda a parte Debaixo dos olhos dela Aquele famoso triângulo Eu posso pegar pra cá e arrastar Ah, que legal Ó Esse aqui no caso do corretivo Ele neutralizou Porque tá exatamente no tom da sua pele Entendi Eu venho aqui da mesma forma Do outro lado Faço todo esse preenchimento Da pálpebra aí embaixo Essa linha de expressão Lembrando sempre Que aquela parte que eu hidratei Que quem tiver linha de expressão Os produtos tem que ser Autodica, outro vídeo Isso Aí vem e faz todo o preenchimento Muito legal Eu vou voltar com a mesma esponja Aqui, Jim Vou dar leve batidinhas Nesse corretivo Pra tirar todas as marcações Seria o excesso, sim Isso E eu vou usar a placa Ou se você não tiver a placa Essas placas Elas costumam ser um pouco mais caras Essa aqui eu peguei em promoção Numa loja aqui Que eu compro sempre produto Paguei R$19,00 Mas é a expressão de usar CD Você pode comprar um CD Vídeo e usar Essa base que eu vou usar na Fer No vídeo pode estar um pouco destoada Até mesmo porque ela toma bastante sol Lembrando sempre Se você tomar sol Você ativa a sua melanina da pele Então você tem que usar um tom mais escuro Gente, não é que eu tomo Só que eu corro na rua Então eu vou usar uma base Esse tom aqui na Fer Uma base da MAC NC42 Vou pegar com esse pincel Kabuki E vou aplicar Já vou fazer a pele dela Tá? Amei Gente, eu vou comprar essa base Tô voltando com a esponja Queijinho Com um pouco de base Vou fazer a aplicação Isso na parte de baixo dos olhos Olha pra cima Olha que perfeita, gente Amei a minha pele Agora eu entro com pó O legal do translúcido pó Eu uso pó rosado Ele dá praticamente pra todas as peles Então o pó branco ele estoura na foto O rosado já não Ah, que legal Eu tenho o legal que eu tenho que selar Essa pele com pó Olha Arrasa Eu volto com a queijinha E selo essa base também Debaixo dos olhos Uau Vamos dar mais uma marcada nesse olho? Vamos Como é foto, né? Fecha Eu volto Movimentos circulares Eu vou preenchendo toda essa região aqui Do canto externo dos olhos Como a Fer vai fazer foto Então vamos dar uma forçadinha a mais Ó, dá uma olhada na Fer Já deu uma marcada a mais Nossa, eu amei A gente podia acordar assim, né gente? Eu ia adorar Boa Boa Boa, gostei Eu vou dar uma demilitada aqui Nesse olho Então eu venho com a língua de grato O pó mais escuro Ó, com o couro Marcando sempre as têmporas Que é essa região aqui, tá? Lembrando sempre que não posso trazer isso até os lábios Eu tenho que ter no mínimo dois dedos de distância Ah, que legal Então eu só vou dar uma marcada, Fer Como você vai tirar foto Pra ficar um pouco mais profissional Mas no dia a dia não está usando muito No dia a dia não está usando muito Mas na verdade é uma questão de gosto, né? Não é uma tendência Mas na noite pode Só não tem aquela coisa mais Aquela marcação, ó Não sei se aí no vídeo dá pra ver a diferença, ó Dá Dá? Mas tá bem suave, tá lindo Ó, gente Ó, de um lado pro outro Perfeito Que é legal Isso daqui é aquela famosa marcação Kim Kardashian É Como todo mundo fala Que que é a adrenal rosto É um iluminador dourado Eu vou deixar essa pele bem iluminada da Fer Que é uma coisa que eu estou usando agora Lembrando sempre a iluminação Você pode fazer nessa região Na pontinha do nariz Queixo Lábios E maçã Tá? Vou dar uma leve iluminada Você vai ver a diferença aqui Eu venho e aplico o produto com um pincel, gente Aí é legal o pincel, tá? Sim Eu aplico toda essa região aqui na Fer, ó Olha que efeito legal vai dando E o legal desse daqui é que ele é dourado Ah, eu gosto Então dá um efeito de pele Eu sei que você usa uma máscara dourada Que eu vejo nos seus stories Isso Agora eu vim com blush No caso, esse daqui é um tom meio pêssego E vamos abusar Blush pode abusar Blush em você Que eu sei que você é peru e gosta Isso Gente, qualquer coisa Se vocês não souberem Dá uma risadinha nessa maçã Que você aplica, tá? Dá leve batidinhos, ó Pode abusar um pouco mais Lembrando sempre, tá? O blush é legal Porque agora ele é super tendência Pro verão 2018 Que dá uma pele num aspecto mais de Natural Uma coisa mais viva Só tá corada Como dizem os pelinhos antigamente Ai, tá corada Só que o legal, Fer É tomar cuidado um pouco Pra não ficar com aspecto, gente Um pouco de palhaço Entre bolso, né? Isso Fica aquela coisa marcadona Ai, eu já vi, gente Eu não me controlei É uma coisa que usava antigamente Senhorizada É claro E eu, como maquiador, já falo assim Eu já vou direto Se é uma amiga minha Uma cliente que eu conheço Eu já chego e faço assim Vem cá Querida Vamos E vou Vou espaçando, gente É complicado Eu não me controlei, gente Então vamos dar uma abusadinha aqui na Fer Lembrando sempre, gente Toma cuidado, tá? Ó Passa e vai Ah, tá Senão fica bozo É Olha lá Aqui a gente tá forçando Dá pra ver, ó Mas fica bem suave, gente Não tá bozo Não está bozo corrigindo Né? Né? Ó o português Já deu um outro tchau Deu Ótimo Pele pronta Hidratada A sobrancelha feita E falta o que, Fer? Ah, o Delineador Não Delineador a gente não vai usar nessa maquiagem A gente vai dar um efeito de cílios postiços, na verdade Com cílios postiços dá um efeito, na verdade, desculpa, gente, de alongamento Cílios é vida É, gente, é vida Gente, lembrando sempre O cílios, ele tem um lado certo, tá? O esquerdo é pro esquerdo O direito é pro direito, tá, Fer? Sempre lembrando que tem clientes que confundem Colôs Eu sou uma, não sabia É Você fez alongamento de cílios? Não, dá um efeito tudo, né? Você acordou diva maravilhosa Obrigada, foi Olha, gente Vem cola até aqui no outro dela Entendeu? Olha isso, gente É Abre Pronto Olha Ai, gente, muito divo Aí eu volto, vou voltar com a espondinha e vou dar mais uma seladinha debaixo dos olhos dela Esculpa Espera a sacola secar E agora vamos terminar os olhos, a maquiagem está quase pronta Primeiramente eu tô maravilhosa e linda, eu tô entendendo Tô diva já Gente, pra dar um realce a mais no olho, pra tirar aquele olhar de cansado Eu vou usar um lápis branco, tá? Na sua linha d'água Na linha d'água Obrigada Olha a feita legal que dá lá no vídeo Olha, gente Nossa, verdade Gente, detalhe Esse lápis aqui é um da NYX Ele é um jumbo, ele é extremamente branco, tá? A gente tá fazendo um pouco a mais aí Gente, minha pele tá maravilhosa Gente, pra isso Você viu como deu uma abertura no seu olhar? Então, linha d'água E na foto ele ficou um efeito legal também, viu, Fer? Também Aí eu vou voltar com o mesmo tom de marrom, gente Que eu fiz aqui em cima nessa marcação do côncavo da Fer Eu vou fazer Vou dar uma leve sujadinha na parte de baixo Na, no caso, na raiz dos cílios Que é Embaixo Justamente pra dar uma sujada Pra dar uma ampliada Eu sou perigosa Se ela sujada, ela tá estragadinha aqui Volta Você vem aqui na raiz dos cílios E dá uma leve sujadinha aqui Ou seja, leve, esfumada Entendi Tá? Eu tô usando esse pincel caneta Perguntado, pincel nem precisei Abre, Fer Olha pra cima Fer, se você for sentir que for lacrimejar os seus olhos Uma dica super legal, viu, pra você Abre a boca ou coloca a língua no céu da boca, tá? Olha que bacana Daí para Não me pergunte o porquê Mas eu sei o que vai Dá uma olhada lá, Fer Nossa Mara E agora? Acabou? O que que falta? Tá ótimo Gloss Eu vou usar esse gloss aqui Ele leva, ele tem um tom mais ou menos dourado Um efeito molhado Ou seja, o gloss ele dá um efeito boca molhada, né? Dói Ficou super bacana Vem aqui Aplico O legal desse gloss é que ele é um efeito Que dá um aspecto de dourado Ele não é tão, Fer Ele não é tão molhado como os outros, tá? A cara quer ralar, né? Não, não pode Obrigada Agora não pode Você passa em toda a região aqui E ficou mais ou menos do tom da sua pele Eu amo Dá uma olhada lá Não, nunca Gente, um detalhe importante Não façam isso que a Fernanda fez Porque às vezes a gente vai lá Dá um trabalho pra fazer a boca Os lábios Você faz o contorno Aí a cliente vem, ó Não sabia Aí é o lado de baixo Eu tenho certeza Todo mundo de casa faz isso Faz Por favor, gente Responde aqui Coloca no comentário Se você faz ou não Olha o efeito legal que deu Ele bem dourado nos seus lábios, ó Aí não faz isso Não, só faz assim, ó Isso Amei o meu tom Vou usar um gloss aqui Que eu tenho da Naked Ele é um tom rosado Por cima desse dela Pra ficar um aspecto mais Um pouco mais molhado Sabe o que eu tenho da Naked Que eu amo? Aquela cartela de cores A palha? A palha é fantástica Você tem a 1, a 2, a 3 É Eu tenho também É fantástica, viu? Ó Eu passei Fer Prendi agora, hein? O make está quase pronto Nossa Agora mesmo colocando os cílios Eu gosto bastante, Fer De passar rímel, na verdade Só na parte de cima Eu não gosto muito de passar embaixo, tá? Eu acho que dá um... Não? Não gosto aqueles embaixo Não, eu gosto em cima Até mesmo, de repente A pessoa transpira É Escorre Escorre Não é o comum, tá? Esse daqui é um da Maybeline Que eu estou usando, gente É fantástico Ah, então passa ele Em cima do postiço Do postiço, isso Que legal Enfecha os olhos Uma brincadeira, me calma, não gosta Não faça isso No rosto Na face da sua cliente Não pode Pode abrir Maquiagem pronta E aí, gente, gostaram? Ah, um detalhe Que é muito importante Gente, fixador, tá? É legal pra vocês mulheres Mesmo que não seja profissional Não, usar um fixador Justamente pra fixar a maquiagem Estou me sentindo um dia Pra maquiagem durar de 10 a 12 horas Certo? Estou me sentindo maravilhosa Verdade, Fê Você gostou? Eu amei Ficou divino, né? Gente, o Ronaldo vai estar sempre comigo Então aqui No canal do YouTube No blog também Ele vai ser colaborador Colunista Nada no Dica Pra Gente Como vocês sabem Não é minha área Make Então eu estou aprendendo Junto com vocês Estou muito feliz Né? Menino de Deus Uma benção E é isso Vou deixar os contatos Do Ronaldo Todos na descrição do vídeo Telefone Face Isso Segue lá Vamos, gente Fecha os olhos Pronto, gente Maquiagem concluída Espero que vocês tenham gostado Esse é o resultado final Fê, dá uma olhada lá Chega perto do vídeo Amei Olhe Tchau